E aí meus amores, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo essa maquiagem aqui belíssima, toda no vermelho, no delineado vermelho. Fico muito carinho aqui pra vocês, espero que vocês super tenham gostado da maquiagem, que reproduzam aí, quem reproduzir e for postar no Instagram me marca, fala que viu meu vídeo e resolveu fazer e postou foto aí. No vídeo não se esqueça de clicar em gostei, se inscrever no meu canal, deixar a sugestão de vídeo aqui nos comentários e me siga lá no meu Instagram também que é arroba llorenaluna. Então, bora pro vídeo! Vou começar passando esse creme da Nivea Facial Nutritivo, que ele é muito bom pra passar antes na maquiagem. Eu passo bem pouquinho mesmo. De base eu passo essa da Eudora Glam, que ela é muito boa, ela é fininha, sequinha, não é uma base muito pesada e cobre muito bem. Então eu passo esse corretivo da Nars, que é muito bom, tô tirando o resto do resto do resto do resto dela, porque ela é muito boa, mas muito cara também, né? Então eu vou pra sobrancelha, eu tento dar um jeito nela, porque eu já tô muito tempo sem fazer, a minha sobrancelha eu tenho que fazer no máximo de 15, 15 dias, porque ela cresce muito rápido, os pelos dela são bem grossos e são enroladinhos, e quando fica grande ela fica um pouco sem formato, né? Mas a gente tenta dar um jeito e eu não sou muito boa preenchendo também, como vocês podem ver, mas a gente tenta. Então eu pego esse arco-íris aí, né? Essa palheta aqui tem todas as cores possíveis e começo a passar por toda a pálpebra, ultrapassando um pouco o olho, assim, dando esse puxadinho. O importante também é você sempre estar esfumando pra não ficar muito marcado. E aí eu pego esse outro tom de vermelho e começo a passar de no côncavo, que é, você não entende, eu assim, eu senti que é um pouquinho mais escurinho com o outro vermelho que eu passei. Então eu começo a esfumar pra unir os dois tons. Então eu faço esse delineado com lápis preto mesmo, não se pode fazer com delineador, é só não puxar o gatinho. Agora pra dar aquele tchau na maquiagem, aquele gatinho vermelho, eu fiz com lápis vermelho porque eu tenho em casa mesmo, mas quem não tiver você pode fazer com sombra. O ideal seria um vermelho um pouco mais escuro que você tá passando no olho, senão você passa bastante. que aí é só você ter um pincel bem fininho que dá pra fazer o delineado e molhar ele e passar na sombra. E aí E aí E aí E aí Antes do blush, eu passo esse lip tint da boca rosa, em charco mesmo, porque adoro, fica vermelhinho, adoro, dá esse efeito de queimadinho Quem não gosta, né, dá aquela cara de saúde, dá mais nessa quarentena que tá presa em casa, então a gente fica branca, né Então, não tenha dó, passa lip tint, passa blush e é isso Depois daquele brilho na cara, com o iluminador, você faz esse pontinho de luz no ponto interno do olho, com o próprio iluminador It's so special, my heart feels when I'm with you You got me doing things I never thought I'd do Just so you know, ain't never let you go, you're mine for Just so you know, ain't never let you go, you're mine for sure You're mine for sure You're mine for sure Foi esse o vídeo, espero super que vocês tenham gostado Quem gostou, clica em gostei, se inscreveu aqui no meu canal Deixa a chance de vídeo aqui nos meus comentários Segue lá no meu Instagram, que é Então, um grande mês pra todos e até o próximo vídeo Tchau, tchau